Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez invadindo o Insta da Leon Group e hoje eu vim falar pra vocês sobre os melhores lugares pra você morar na região de Orlando. Então pessoal, há algumas semanas eu falei pra vocês diferenças de casas entre o Brasil e Estados Unidos, falei também como que você faz pra comprar uma casa aqui nos Estados Unidos e algumas pessoas me perguntaram, tá, mas qual é a melhor região? Antes de começar eu quero explicar pra vocês que tem diferença quando você vai comprar um imóvel pra aluguel de temporada e quando você vai comprar um imóvel pra residir. Então são locais distintos e hoje a gente vai falar sobre locais que são interessantes pra você morar na região da Grande Orlando. São basicamente cidades, tá, não fica bem especificamente em Orlando, mas a gente chama isso tudo da Grande Orlando, que é a região ali ao redor. O primeiro lugar que eu quero destacar pra vocês é Celebration. Até coloquei essa fotinho aqui de fundo e Celebration, gente, tem um cantinho especial no meu coração. Eu amo demais essa região. Pra quem não sabe, é uma cidade que foi idealizada pelo próprio Walt Disney, então sim, fica próximo ali dos parques da Disney. E como é uma região pequena, ela não é tão barata porque não tem tantas possibilidades de imóveis. Os imóveis que tem lá já são um pouco mais antigos, então você precisa analisar tudo isso. Mas, na minha opinião, é o lugar mais bonito de todos. Inclusive, quero saber no final desse vídeo qual é a opinião de vocês. Se pudessem escolher um lugar, qual vocês escolheriam? Outra região que eu vou falar pra vocês é o Windermere. O Windermere, gente, hoje é a queridinha dos brasileiros. Muitos brasileiros moram nessa região e ela é considerada o quintal da Disney, porque de lá você consegue assistir os fogos do Magic Kingdom. Já pensou da janela da sua casa você conseguir assistir isso todas as noites? Também não é um bairro que é tão barato. Vocês vão perceber que os bairros residenciais que são bons, o preço é um pouco mais caro. Claro que isso tudo reflete em quê? Questão de escola, que é muito boa, segurança. E esse bairro, ele é formado por condomínios fechados. Diferente de Celebration, que é mais uma cara de cidadezinha mesmo. Vou aproveitar e falar da terceira região, que é vizinha de Windermere, que é o Winter Garden. Eu sou suspeita pra falar porque eu também adoro, acho essa cidadezinha uma graça. E ela ainda tá crescendo, então aqui você consegue sim umas oportunidades um pouco mais em conta. E tem ótimas escolas, super seguros, condomínios são muito legais. Então eu acho que vale a pena você dar uma analisada sim nessa opção. É muito importante a gente destacar essa questão de escolas, porque quando você decide se mudar pra determinado bairro, se você tem filho em idade escolar, ele acaba sendo vinculado à escola daquele bairro. Então é por isso que é muito importante você analisar a nota de cada uma das escolas da região que você tá pretendendo se mudar. Essa região dá um tal Orlando e dá pra perceber, olha isso, como é diferente de tudo que a gente já falou até agora. Aqui é uma região mais comercial, é uma região que tem mais prédios, que até você consegue fazer algumas coisas a pé. Olha isso, gente, o Inter Garden e o Windermere é muito difícil, porque as coisas realmente são um pouco mais distantes. Mas é uma pegada completamente diferente das coisas que a gente tá acostumado a ver em Orlando. Aqui a vida noturna é muito mais agitada, é onde tem os principais bares, baladas da região. Se você é um pouco mais jovem, tá querendo um pouco mais de agito, eu acho que dar um tal Orlando pode ser uma opção interessante pra vocês. Pra quem gosta dessa pegada mais de prédio também, é aqui que você vai encontrar a grande maioria das opções. A quinta região que eu quero destacar pra vocês é o Inter Park. Essa cidadezinha, gente, é uma graça. Ela fica também mais ao norte ali da região de Orlando, mais próxima de Downtown Orlando, cerca de 10 minutinhos de Downtown. E ela é uma cidadezinha que é super bonitinha, tem vários restaurantes mais no estilo, assim, boutique, sabe? Mais refinados. Também é uma região incrível. É até um pouco mais parecida com Celebration, uma cidade super organizadinha, bem arborizada. E também aqui você encontra casa e sem ser em condomínio fechado, que também é uma característica de Celebration. É mais cidadezinha mesmo. Essas foram as cinco regiões que eu quis destacar pra você que tá querendo vir morar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que todas elas têm o seu ponto positivo e negativo, mas vai muito do gosto pessoal de cada um. Então, por isso que eu quero saber qual delas que vocês mais gostaram, qual que você teria interesse em morar. Comenta aqui embaixo e se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo por semana também, mostrando cada uma dessas regiões pra vocês terem uma noção melhor. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.